Olá pessoal, meu nome é Márcio Braraga, hoje vou mostrar para vocês um autoclavezinho aqui bem bacana, pedi até aqui permissão ao dono da clínica, para poder estar gravando um videozinho bem curtinho para vocês, para vocês entenderem, o princípio de um autoclave diferentemente daquele que nós abordamos anteriormente, que eram autoclaves de classe N, eram autoclaves gravitacionais e hoje vou estar apresentando para vocês aqui autoclaves de classe B. Aqui pessoal, isso aqui é um autoclave da marca Tuttinauer, modelo Elara 11D, esse aqui é um autoclave de classe B. Por que ele é autoclave de classe B? Porque ele faz pulsos de pré-vácuo antes da máquina atingir os parâmetros ideais de temperatura e pressão. Então aqui eu tenho uma bomba de vácuo, que no começo do processo vai fazer um vácuo dentro da câmera e nesta máquina que está pressentado para três vezes é um pulso de vácuo e um pulso de vapor. Um pulso de vácuo, um pulso de vapor, um pulso de vácuo e um pulso de vapor. Então os nossos pacotes estão dentro dessa câmera, quando sofre influência do vácuo, um pacotinho tipo desse aqui, vamos pegar aqui esse pacote de suporte de filme do AIX ali. Então, esse pacotinho quando sofro, quando sofre a influência do vapor, ele murcha. Todo o ar frio, todo o ar que tiver dentro desse pacote aqui, ele vai ser aspirado para fora, esse pacotinho, né, através de vácuo e pulsadamente vai receber também uma tratativa de vapor durante três meses. E finalmente quando ele receber o vapor, ele vai em flat com um saquinho de pipoca de micro-ondas, onde vai ter a penetração do vapor. Eu dei uma pausa no vídeo aqui, que eu achei um vídeo muito interessante no YouTube, do Carlos Maciel, né, que ele tem uns vídeos bem bacanas lá, e ele conseguiu mostrar justamente esse efeito, né, do vácuo e do vapor nos pacotes de esterilização. E é muito relevante, né. E é até importante também para você exemplificar para o seu cliente, que não é interessante ele numa máquina gravitacional, né, o seu cliente aí que é dentista, tem um salão de beleza, né, um salão de tatuagem, ou piercing, ou o que vale, é que não é interessante ele sobrepor os pacotes, né. Como eu disse, o pacote é como se fosse, ele recebe o vapor no autoclave gravitacional, ele vai fazer, ele vai estufar aqui nem um saquinho de pipoca, então se eu tiver um monte de coisa em cima desses pacotes, ele vai ter uma dificuldade de inflar para a penetração no vapor. É um vídeo bacaninha, bem curtinho aqui, né, é exemplo do nosso amigo aqui, só para vocês ficarem, é, para exemplificar melhor o que eu quis dizer sobre o efeito de vapor aí em autoclaves de classe B e a inflargem do pacote em relação ao autoclaves de classe N. B e a inflargem do pacote em relação ao autoclaves de classe N. B e a inflargem do pacote em relação ao autoclaves de classe N. O que torna esse autoclaves mais eficiente, que ele pode ser um autoclaves de vaco fracionado, né, todas as áreas que foram feitas o vácuo, ele vai ser completamente preenchida de vapor. Diferentemente dos autoclaves gravitacionais, como dito anteriormente nos nossos outros vídeos, era feito através de gravidade, né, o vapor gerado empurrava todo o ar frio para fora. Então, aqui desse lado, eu tenho aqui uma série de válvulas solenoides, né, cada uma aqui cumprindo o seu papel, já que essa máquina, como dito, ela tem pulsos de vácuo e de vapor, aqui acabou até de abrir uma aqui, que acabou, tem o nosso processo de esterilização de material embalado, que nessa máquina é de 4 minutos. Aqui eu tenho uma caldeirinha com mais ou menos uns, presumo, uns 2 litros e meio, onde eu tenho um boilerzinho onde é gerado vapor, para poder estar abastecendo a nossa máquina aí com vapor, né. Eu tenho dois reservatórios de água, isso aqui é uma coisa muito legal nessa máquina, porque aqui eu tenho um reservatório de água limpa e aqui eu tenho um reservatório de água suja. Isso já evita um monte de problemas em relação ao reaproveitamento de água, que algumas máquinas que possuem reservatório têm, aí junta um lodo dentro do reservatório e fica muito sujo. Essa máquina aqui, deixa eu ver, deixa eu ver quanto tempo ela tem. Essa máquina não tem nem muito tempo, por se tratar de Tuchinauer. Essa máquina foi feita em 2014, né. Em 2014 foi fabricado esse equipamento. Aqui nós temos os circuitos, né. Isso aqui é a interface aqui dos nossos drives. Inclusive, produzam bastante relays sólidos e não sólidos. Essa máquina possui relays sólidos e não sólidos. Um monte de relays e não sólidos ali dentro, né. E o software dela todinho se baseia em cima de uma plataforma do Windows CE, né. Então, é um software muito bem refinado, um display bonito, é muito bacana essa máquina. Ela possui uma impressora térmica. E é basicamente isso, pessoal. Essa aqui é um autoclave de classe B, né. Eu até vi uma na feira do fabricante chinês, né. Um autoclave dele de classe B. Mas nem vai chegar aos pés dessa autoclave aqui, tá. Isso aqui é produto de excelente qualidade. É uma marca israelense que já está produzindo equipamentos aí há mais de 90 anos. Então, aí já não se discute mais nada, né. Então, é isso, pessoal. Essa aqui é uma máquina Z30 de classe B. Espero que vocês lêem gostado do passeio. Porque eu me sinto muito feliz quando eu chego num cliente e vejo uma máquina com seis anos de uso assim, muito bem tratada, né, muito bem cuidada. Então, eu não espero a máquina da Z30 que ele chama para fazer a manutenção. Os clientes inteligentes chamam para fazer a manutenção. Os clientes não inteligentes ficam na mão. É isso aí. Obrigado, pessoal. Um abraço. Obrigado. Obrigado. Obrigado.